Fala galera do canal Asleidae Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo Muita gente está estranhando por que eu estou fazendo um vídeo agora Sendo que eu tinha feito um vídeo lá no Instagram Falando que o canal não ia ser mais atualizado Mas eu acabei voltando Porque a galera insistiu muito Inclusive uns 3 amigos meus Meus falou, cara, volta para o canal, volta Entendeu? Então eu acabei voltando Estou aqui, entendeu? Para a felicidade de muitos e para a infelicidade de muitos Então vamos lá, com o que interessa Galera, é o seguinte, está rolando muitos comentários Por aí, entendeu? E também estou recebendo muita informação Com esses últimos acontecimentos Galera, é o seguinte A gente sabe que em 2020 O Nick saiu da banda Depois o Jordan agora E está uma coisa assim entre eles lá Porque o Tim não segue mais O Nick, nem o Jordan Então a trinta está entre eles ali E com a saída do Jordan, rola muito comentário Assim, está rolando muito comentário Tipo assim, ah, mas E os 50% da banda do Azalei Dye Da marca Azalei Dye Continua com o Jordan Ou vai para o Tim? Porque quem fundou a banda Foi o Jordan e o Tim No começo foi os dois Que começou Mas aí depois que o Jordan e o Tim fundou a banda Veio o Clint Clint Norris, baixista e vocalista também O vocal melódico Aí o Clint saiu e veio o Josh Passado do Josh também Rola muita especulação também Sobre o que vai ser da banda E sinceramente eu gostei muito Do vocal desse que está cantando agora Gostei muito Vocês podem ver depois uns vídeos Também no Instagram Tem muitos vídeos E também no YouTube Tem alguns vídeos dele aqui Vou estar mostrando para vocês um aí Do vocal dele Dá uma olhada aí Galera O que está rolando de comentário aí na internet É muitos A gente sabe disso Quando acontece alguma coisa Rola muito comentário Lógico E sobre a banda Azalei Dye O que está rolando de comentário É que a banda vai acabar Que os caras vão gravar mais um álbum E depois vai acabar Entendeu Mas havia aquela especulação Sobre um contrato que tinha Lá quando o Clint saiu da prisão Ele tinha que voltar com os membros Os membros originais Para gravar parece três álbuns E um DVD Era um contrato da própria Metal Blade Que agora eles não estão mais na Metal Blade Eles estão com a Nuclear Blast E assim A gente sabe se é contrato Se é isso ou aquilo Não sabemos Porque até então Azalei Dye Tinha assinado Caluca Blast Para lançar o Shape By Fire O Shape By Fire Eu particularmente gostei Gostei dele Mas não tanto O meu álbum favorito De toda a Idye Todo mundo já sabe aqui O meu álbum favorito Da banda É o The Powers Rise É um dos meus favoritos Para falar a Idye Mas o que se rola É esses comentários Que a banda vai acabar Entendeu? Rola muito comentário assim Dizendo que a banda vai acabar Os caras vão gravar mais um álbum Só e vai acabar Porque agora eles estão cumprindo A sua agenda Dos shows Nos Estados Unidos Estão fazendo aí Não sabemos se eles vão ter Agenda na Europa Ou até mesmo aqui na América do Sul Não sabemos Isso aí a gente não sabe mesmo Mas assim Se tiver A galera vai dar apoio Tanto na Europa Como aqui Como também na Ásia Eles fizeram uma turninha asiática Antes da pandemia Em 2020 Antes da pandemia E deu muita gente ali Foi assim Um espetáculo Aí vem a pandemia Aquela coisa toda A gente sabe Mas galera Eu estou aqui De volta Para fazer esse vídeo De atualização Para vocês Mas assim Eu não consegui achar Nenhuma notícia Falando sobre O que está acontecendo Realmente o que aconteceu O Jordan Legou problemas internos Na banda Por isso que ele saiu Deu tempo O Nick Parece que agora Depois que ele saiu Ele foi Para uma outra banda O Tim Ele começou Um projeto novo Ele tinha Dois projetos Ele tinha O Austrinha Death by Tim E o Piritian O Piritian É um dos que eu mais gosto E também O Tim Agora está Naquela Bola de neve Ali Não querendo Não criticar Nem julgar Mas Agora está No terceiro casamento Já Não é É Porque assim Fica aquela pressão Em cima dele Porque a galera Pensa assim Ah o cara errou Não passa bem Entendeu Fica aquela pressão dele Entende Mas é isso Eu espero que vocês Gostem aí Do vídeo Beleza Compartilhe aí Dá o like aí E você que é novo No canal Se inscreve Beleza E é isso Eu estou querendo Começar um projeto Novo aqui No Youtube Mas assim Estou olhando ainda Estou vendo ainda Mas assim Aqui no meu canal Tem 419 inscritos Eu queria começar Sabe E ter apoio Desses 419 inscritos Que eu tenho aqui Entendeu É É criar um canal Sobre uma banda De metalcore Dos Estados Unidos Também Eu estou olhando Até um aí já Estou olhando Algumas outras também Para ver se vale a pena Porque assim A gente Eu dediquei muito No Asulei Dai Mas não tive Tanto retorno Mas aqui O canal Eu não posso acabar Com ele Tipo apagar ele Não Tem muita gente Que segue ainda Tem muita gente Que está aqui Esperando notícia Entendeu Então eu não posso Fazer isso Se eu fazer isso Vai ser mancada Vai ser Sabe Decepção demais Eu vou continuar Atualizando Vou continuar Atualizando Mas Não vai ser Aquela mesmo Foco que eu tinha Antes Lá em 2018 Com o 2019 Vai ser aquele mesmo Foco Mas eu vou continuar Atualizando Para a felicidade De muitos Dos 419 Que estão aqui Para a infelicidade De alguns Não sei Mas é isso Quero começar Um novo projeto Quero ter muito O apoio de vocês Todos os 419 Inscritos Que tem aqui E eu creio Que vai aparecer mais E se você Apoia Comenta aqui embaixo Tá bom Comenta aqui embaixo E vamos que vamos Não deixa de Seguir nossa página No Instagram Tá bom E é isso Ficamos por aqui Até a próxima